Entendeu? Acho que tem uns quatro programas, né? Pra passar uma puta imagem errada, né? É o restaurante e na frente tem uma piscina de água natural. Tem uma coisa de água quente aí pra gente ficar de molho, cara. Até amanhã de manhã. Quente no chuveiro. Vai. E aí Vai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.